Jorge, depois que o médium se desenvolve Tem sua primeira incorporação de entidades O médium incorporou um Exu Daí o Exu trabalha e vai embora O médium já sabe o nome de quem ele é? Não Não necessariamente As primeiras incorporações Elas são muito doidas Parece que tu Aquela entidade Ela tá se acostumando contigo também Pra ela é novo aquilo ali Pra ti é novo Então tá tudo muito cercado de receios Medos, incertezas Tanto pra ti quanto pra entidade Então aquela primeira aproximação ali Ela é 3 minutos, 2 minutos 30 segundos É uma tentativa E essa tentativa vai se aumentando E é sempre baseado se a entidade tá firme Normalmente a entidade te deixa meio fora Meio torto Uma cara feia Eu já sou feio por natureza Uma cara toda torcida Quando tu vê que o médium tá assim Que já é a pessoa que tá ali Aí a gente faz de conta que manda o Exu subir Porque na verdade ali A entidade já se mandou Já não tem mais atuação sobre a pessoa Não é que ela foi embora pra outro lugar Ela tá por ali Mas ela não consegue acoplar mais na pessoa Então a gente faz todo esse lance aí Isso vai se repetindo e vai aumentando o tempo Que aquela entidade fica na pessoa Sempre cuidando pra não ser fingimento Então não é assim pra saber o nome Vai ser chamado pra falar o nome Quando se dá a liberação de fala A entidade já tem que vir muitas vezes E quem sabe até dançar E a gente chama de curimbá Curimbá Participar três horas de uma sessão Por muito tempo Até que se observe que aquela entidade tá firme O que que designa se uma entidade tá firme ou não? É o lance de tu Tá tocando ali o tambor O cara lá o tamboreiro que chama Ou o tabaqueiro aí no resto do Brasil Tá lá tocando, puxando o ponto Daqui a pouco a cabeça E aí incorpora E aquela entidade vai e faz os cumprimentos Que são de acordo com a doutrina de cada casa Aqui no Rio Grande do Sul se cumprimenta a porta Aí vai lá no Congá Depois vai no tamboreiro Na curimba E depois vai no dono da casa Isso tudo de forma espontânea E de acordo com a entidade, né? E na hora de ir embora Vai um ali Leva, cruza a entidade Foi embora Beleza Essa coisa quando não incomoda mais A entidade tá firme é isso, né? Quando ela chega sozinha E quando ela pede pra ir embora E alguém cruza Não fica aquela coisa De ter que ter três ou quatro na volta Cuidando pra pessoa não cair no chão Sabe? Isso a entidade tá firme Quando ela não precisa mais disso Ela tá firme Aí sim Lá adiante se dá a liberação de fala E talvez ali pergunte o nome Pra poder falar o nome Ela tem que ter liberação de fala Faz algum teste Alguma provinha Vai depender de terreiro pra terreiro E aí E aí E aí